Salve família aqui do canal Palpites Esportes Galera para este domingo dia 8 de outubro de 2023 Selecionei 15 jogos para estar passando para vocês Também selecionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebra Também queria pedir para vocês Deixar muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei, não custa nada E sem muita enrolação Vamos partir agora com os palpites deste domingo Beleza? A gente começa lá pelo Brasileirão Série A Jogo entre Fluminense contra Botafogo O jogo rola às 4 horas da tarde Neste confronto galera eu vejo um bom resultado A favor do time do Fluminense Porque o Botafogo teve uma grande queda de rendimento no seu futebol O Botafogo já vem o que? De 5 jogos que não sabe o que é vencer Com 4 derrotas e 1 empate O Fluminense vem cheio de moral para o confronto Não é porque conseguiu se classificar para a final da Copa Libertadores Lembrando que jogando com o apoio da sua torcida O Fluminense raramente perde Como vocês podem estar observando aí O time vem a mais de 10 partidas que não perde Jogando como mandante Por conta disso galera não vejo uma melhor opção aqui a não ser Empate a nula a favor do Fluminense Que é o handicap zero Nesse exato momento está pagando ali 1.48 E outra boa opção Jogo acima de 1 gol e meio Pagando ali 1.47 E o possível placar exato vai ser 2x1 para o Fluminense Pulamos agora para a Internacional contra Grêmio O jogo rola às 4 horas da tarde Aqui nesse confronto galera Me interessa muito o mercado de gols Porque na classificação o Grêmio ainda sonha com o título O Grêmio é o terceiro colocado Beleza Já o time do Internacional Vem frustrado né Porque foi eliminado Da Copa Libertadores Beleza E só resta agora galera Para o Internacional brigar por vaga Na Copa Sul-Americana Ou até mesmo na Copa Libertadores O Internacional está muito pressionado né Precisa urgentemente dessa vitória Para tentar ali Entrar no G12 E se distanciar Da zona do rebaixamento Beleza Então na minha opinião É um confronto Para a gente assistir 2 gols ou mais Então melhor opção Jogo acima de 1 gol e meio Pagando 1.40 Outra boa opção Jogo de ambas marcas Pagando ponto 85 E um possível placar exato 2x1 Para o Internacional Pulamos agora para Palmeiras Contra Santos O jogo rola às 4 horas Da tarde O Palmeiras galera Que É Vem numa fase muito ruim né Já somou o que? 4 jogos sem vencer Foi eliminado recentemente Da Copa Libertadores Pelo Boca Juniors Beleza Vai pegar o Santos Que vem de 2 vitórias consecutivas Mesmo na fase ruim Eu não vejo o Palmeiras Perdendo esse confronto Para o Santos De jeito nenhum O que mais me chamou a atenção Galera Foi o confronto direto Do Palmeiras Contra o Santos Só para vocês terem uma ideia A última derrota do Palmeiras Contra o Santos Foi em 2019 Ou seja Faz muito tempo Tem uma certa freguesia Aí do Santos Contra o Palmeiras Palmeiras aí Tem levado a melhor Na maioria dos jogos E lembrando Viu Galera Esse confronto Não vai ser disputado No Allianz Parque Que é o estádio Do Palmeiras A partida vai ser disputada Lá na Arena Barueri Na classificação O Palmeiras ainda sonha Com o título O time é o quarto colocado Ainda está na briga Já o Santos Ele é apenas o 15º colocado Palmeiras é muito acima Tecnicamente Em relação ao time do Santos E como no confronto direto O Palmeiras tem levado a melhor Nesse confronto Eu vejo o Palmeiras vencendo Mesmo na fase ruim Acredito que o Palmeiras Vença esse confronto Então melhor opção Vitória Do Palmeiras Pagando ponto 44 Outra boa opção Jogo de ambas marcas Pagando ali 2.5 E o possível placar exato Vai ser 2x1 Pro Palmeiras Beleza Pulamos agora Para Atlético Paranaense Contra Red Bull Bragantino O jogo rolai 6h30 da noite Nesse confronto Galera Me interessa muito O mercado de gols Porque são times que brigam Na parte de cima Da tabela O time do Red Bull Bragantino Está na segunda colocação Está na briga pelo título E o Atlético Paranaense É o oitavo colocado Está brigando por vaga Na Libertadores Beleza São times que Tem batido cabeça Na maioria dos jogos A defesa ali Sofrendo gols Regulamente Como vocês podem Estar observando Aí Então nesse confronto Eu vejo uma opção Partida acima De um gol e meio Pagando ali 1.33 Beleza Se você achar Que está muito baixa Essa cotação De acima de um gol e meio Você pode pegar Ambas marcas Pagando 1.75 E o possível placar exato 2x1 Para o Atlético Paranaense Pulamos agora Para Atlético Mineiro Contra Coritiba O jogo rola também Às 6h30 da noite Aqui galera Eu não vou nem enrolar muito O time do Atlético Paranaense Quer dizer Perdão O Atlético Mineiro Está numa sequência De 5 jogos Que não perde Com 4 vitórias E 1 empate Né Uma sequência muito boa Já o Coritiba De 5 jogos Ele só tem Apenas 1 vitória Na tabela da competição O Atlético Mineiro Está brigando por vaga Na Libertadores Já o time do Coritiba É o pior time do campeonato Até o momento Beleza E o Atlético Mineiro Joga em casa o confronto Tem o apoio Da sua torcida Então a melhor opção Não tem para onde correr É a vitória do Atlético Mineiro Pagando 1.33 Outra boa opção Partida acima De 12 gols e meio Pagando ali 2.3 Imposto Vou placar exato 3x0 Para o Atlético Mineiro Pulamos agora Para a Fortaleza Contra a América Mineiro O jogo rola Às 6h30 da noite Nesse confronto Galera Temos um Fortaleza Favorito Um time que vem Cheio de moral Para o confronto O time Se classificou Para a final Da Copa Sul-Americana Beleza Está em uma sequência Muito boa Também o time do Fortaleza O time vem o que? De 3 vitórias e 2 empates Vai pegar um América Mineiro Que não tem se acertado De maneira nenhuma O time do América Vem de 4 partidas Que não sabem O que é vencer Na classificação O time do Fortaleza Está muito bem O time está brigando Por vaga Na Libertadores Já o time do América É apenas o 19º colocado Jogando em casa O time do Fortaleza Tem um desempenho Impressionante Raramente vocês vão ver O Fortaleza Perdendo em casa É um time muito forte Então melhor opção Fortaleza Para vencer jogando Casa Pagando 0,55 Caso estiver com medo De uma possível zebra Você pode pegar Jogo de ambas marcas Pagando 0,87 O possível placar exato 2x1 Para o Fortaleza Pulamos agora Para o Brasileirão Série B Jogo entre Cris e 1 Contra Vitória O jogo rola Às 6 horas Da noite Nesse confronto Eu vejo uma ótima opção O mercado de gols Porque na classificação Para as duas equipes Só a vitória Não interessa O time do Vitória Atualmente é o líder Com 58 pontos Caso vença o confronto O time do Vitória Ele se isola Ainda mais Na liderança Já o time do Cris e 1 Precisa urgentemente Dessa vitória Para tentar Se aproximar Do G4 Beleza E na minha opinião Deve bater Acima de 1 gol e meio Ou até mesmo Ambas marcas Nesse confronto Então melhor opção Parte da acima De 1 gol e meio Pagando 0,50 Opção mais arriscada Jogo de ambas marcas Pagando ali 2,5 E um possível placar exato Para o confronto 2 a 1 Para o Criciúma Beleza Pulamos agora Para a Espanha La Liga Jogo entre Granada Contra Barcelona O jogo rola Às 4 horas Da tarde Bom família Temos um Barça Favorito O Barça Muito acima Tecnicamente Tem jogado Um final da bola Também O time do Barça Já vem de 5 jogos Sem perder Com 4 vitórias E 1 empate Já o time do Granada É inferior Tecnicamente E já soma 5 jogos Sem vencer Na classificação O time do Barcelona Está muito bem O time é o vice-líder Então a melhor opção Não tem para onde correr É Barcelona Vencendo fora Pagando 0,40 Outra boa opção Partida acima De 12 gols e meio Pagando 0,44 E um possível placar exato 3x0 Para o Barcelona Pulamos agora Para a Inglaterra Premier League Jogo entre Arsenal Contra Manchester City O jogo rola Ao meio dia e meia Bom galera Pela qualidade técnica Das duas equipes A gente espera Ver um jogo bom Para ambas marcas Dois times De muita qualidade Se a gente for Prestar atenção A maioria dos jogos Ali do Arsenal Também tem batido Ambas marcas A maioria dos jogos Do Manchester City Da mesma forma Na classificação As duas equipes Brigam na parte de cima Da tabela O Manchester City Atualmente é o líder Com 18 pontos E o Arsenal É o terceiro colocado Com 17 Então a melhor opção Do confronto Vai ser jogo De ambas Equipes marcas Pagando 0,67 Outra boa opção Dupla chance Para o Manchester City Pagando 0,40 Por que dupla chance Para o Manchester City Galera Porque na minha opinião O time do Manchester City É um pouco melhor Tecnicamente Do que o time do Arsenal E no confronto direto Entre essas duas equipes O Manchester City Tem levado a melhor São ali 4 vitórias Para o Manchester City E um jogo ali Terminou empate Beleza? Então a opção Mais arriscada Dupla chance Para o Manchester City E um possível placar exato 3x2 Para o Manchester City Beleza? Pulamos agora Para a Itália Série A Jogo entre Napoli Contra Fiorentina O jogo rola Às 13h45 da tarde O Napoli É um time que vem ali De 3 vitórias 1 empate 1 derrota A Fiorentina Vem ali De 3 empates 2 vitórias Na tabela da competição O time do Napoli É o terceiro colocado E a Fiorentina Está ocupando A quinta colocação Nesse confronto Eu vejo o Napoli Vencendo O Napoli Estava em uma boa sequência Vocês podem ver Que a única derrota dele Foi para o Real Madrid Pela Liga dos Campeões Jogando em casa O time do Napoli Tem um bom desempenho Ao meu ver também O Napoli É melhor tecnicamente Do que o time Da Fiorentina Então por conta disso Foi de melhor opção O Napoli Para vencer Joga no casa Pagando ponto 60 Outra boa opção Jogo de ambas marcas Pagando ponto 70 E um possível placar exato 3x1 Para o Napoli Beleza Pulamos agora Para a Argentina Copa da Liga Profissional Jogo entre River Plate Contra o Talheres Córdoba O jogo rola As 4 e 45 da tarde Bom família Temos um River Plate Favorito Um time que está Num grande momento O River Plate Vem de 4 vitórias E um empate 5 jogos que não perde O Talheres É um time que até Não tem jogado tão mal Só que o River Plate É muito acima Tecnicamente E também joga em casa O confronto Tem o apoio Da sua torcida Então eu vejo O River Plate Vencendo esse confronto Até porque Pelo grupo A O time está muito bem O time é o segundo colocado O time do River Plate Então melhor opção River Plate Para vencer jogando Casa Pagando 0,57 Outra boa opção Jogo abaixo De 2 gols e meio Pagando ali 1,93 E um possível placar exato 2 a 0 Para o River Plate Pulamos agora Para Costa Rica Primeira divisão Abertura O jogo entra Lajoelense Contra Sporting São José O jogo rola As 7 horas Da noite Aqui galera Temos um Lajoelense favorito Para quem não sabe O Lajoelense É considerado Um dos melhores times Da Costa Rica Está em uma boa sequência Também Já vem de 4 jogos Que não perde Com 3 vitórias E 1 empate Já o Sporting São José Além de ser muito fraco Tecnicamente Já vem de 5 jogos Que não sabe O que é vencer Está em uma fase Muito ruim Então sem muita discussão Melhor opção Lajoelense Para vencer Jogando casa Pagando 0,44 Opção mais arriscada Partida acima De 2 gols E meio Pagando 0,65 E um possível placar exato 3 a 0 Para o Alajoelense Beleza Pulamos agora Para o Portugal Primeira divisão Jogo entre Porto Contra Porto e Monense O jogo rola As 2 horas Da tarde Aqui galera Não tem muito Que discute não O time do Porto É muito acima Tecnicamente E além de mais Joga em caso Confronto Tem o apoio Da sua torcida Beleza E o ideal Desse confronto Seria a vitória Do Porto Mas a cotação Está muito baixa Então nos obriga A pegar melhores Cotações Então melhor opção Nesse confronto Partida acima De 2 gols E meio Está pagando Ali 1,47 E a opção Mais arriscada Vitória do Porto No primeiro tempo Pagando 0,50 E o possível placar exato 3 a 1 Para o Porto Beleza Pulamos agora Para Sporting Contra Arouca O jogo rola As 4 e meia Da tarde Temos um Sporting Favorito O time estava No grande momento Vocês podem ver Que a única derrota Recente do Sporting Foi para o Atalanta Pela Liga Europa Beleza Vai pegar Esse time Do Arouca Que de fato É muito fraco Tecnicamente E de 5 jogos O time só tem Apenas uma vitória Está em uma fase muito ruim E além de mais O Sporting Joga em casa Tem o apoio da torcida O ideal desse confronto Seria a vitória Do Sporting Mas a cotação Está muito esmagada Pagando apenas 1,22 Então A mesma coisa do Porto A gente vai partir Para o mercado de gols Melhor opção aqui Partindo acima De 12 gols e meio Pagando 1,60 Outra boa opção Vitória Do Sporting No primeiro tempo Pagando 1,67 E o possível placar exato Vai ser 3 a 0 Para o Sporting Beleza Para finalizar agora Lá na Turquia Superliga O jogo entre Kazimpasa Contra Fernebas O jogo rola Uma hora Da tarde Bom família Temos um Fernebas Favorito O Fernebas E o Galatasaray Estão com investimento Muito alto Para esta temporada Os dois melhores times De lá Da Turquia E vejam só galera A sequência do Fernebas O time vem a mais de 15 jogos Que não perde Impressionante Na sequência Do Fernebas Vai pegar Esse time Do Kassimpasa Que até não tem Jogado tão mal Só que pelo elenco Que tem o Fernebas E pela boa sequência Que está vivendo Acho muito difícil Ele perder esse confronto Até porque Na classificação O time está na briga Pelo título O time é o líder Com 21 pontos Então a melhor opção Não tem para onde correr É a vitória Do Fernebas Pagando ali 1.45 Outra boa opção Parte da cima De 12 gols e meio Pagando ali 1.50 E o possível placar exato 3x1 Para o Fernebas Beleza? E é isso galera Os palpites Foram esses E vamos agora Para as possíveis zebras Beleza? Vamos agora Com as possíveis zebras Galera Que eu selecionei Para vocês A primeira Lá pela Espanha La Liga O time da Real Sociedade Para surpreender O Atlético de Madrid Pagando 4.50 Beleza? Uma boa zebra Já que as duas equipes Estão jogando bem Vocês podem ver Que o Atlético de Madrid Vem de um empate 4 vitórias consecutivas E a Real Sociedade Vem da mesma forma Vem ali de um empate E 4 vitórias consecutivas Também Beleza? E como a Real Sociedade Vai ser a zebra Desse confronto Por que não A Real Sociedade Não conseguir surpreender Pagando 4.50 Beleza? Primeira boa zebra Próxima zebra É o Getafe Para surpreender O Celta de Vigo Pagando 4.20 Uma ótima zebra Já que as duas equipes Estão oscilando bastante Como vocês podem Está observando aí As duas equipes Estão jogando muito mal Só que Quem vai ser a zebra Do confronto É o Getafe E por que não Ele não surpreende Fora Pagando 4.20 Beleza? Próxima zebra Lá pela Argentina Copa da Liga Profissional O time do Ginásio La Plata Para surpreender O Instituto Pagando 4.50 Uma boa zebra Já que são times Praticamente do mesmo nível E que também Estão jogando muito mal Vocês podem ver Que as duas equipes Estão oscilando muito Só que como o time do Ginásio Vai ser a zebra Do confronto Por que não Ele não surpreende Fora Pagando 4.50 Beleza? Próxima zebra Lá pela Colômbia Primeira B Encerramento O time do Leones Para surpreender O Cucuta Deportivo Pagando 4.25 Uma ótima zebra Já que o time do Leones Está em uma sequência Impressionante O time vem o que? De 4 vitórias consecutivas Beleza? Na classificação O time está muito bem Atualmente o Leones É o quarto colocado E por que não O time do Leones Nessa boa sequência Que está vivendo Ele não conseguir surpreender Fora Pagando 4.25 Beleza? Uma ótima zebra Última zebra Lá pela Eslováquia Liga Nike O time do Trencin Para surpreender O Eslovã Pagando 5 Ao meu ver A melhor zebra Que temos Para este domingo Por que? O time do Trencin Galera Está em uma sequência Impressionante Beleza? Vocês podem observar Que ele vem De 5 vitórias consecutivas A gente sabe Que o time do Eslovã É melhor tecnicamente Está em uma boa sequência Também Só que o time Tem jogado bem Esse time do Trencin E na classificação Do campeonato O time está na briga Pelo título O time é o líder Com 22 pontos Então É uma ótima zebra Sim Pagando ali 5 Beleza? Ao meu ver A melhor zebra Para este domingo Essa zebra aí Do time do Trencin Beleza? E um aviso Muito importante Família Não vão investir Nessa zebra Porque o índice de acerto Vocês sabem Que é muito baixo Beleza? E é isso As zebras foram essas E vamos agora Para os bilhetes Prontos Beleza? Primeiro bilhete pronto Galera Que eu instalarei Para vocês Foi essa ótima tripla Que tem aí No jogo do Porto Contra o Portimonense Partida acima De 12 gols e meio Pagando ponto 42 No jogo do Sporting Contra o Aroca Partida também Acima de 12 gols e meio Pagando ponto 57 E o Barcelona Para vencer fora Pagando ponto 37 Beleza? Uma ótima tripla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Neste domingo Beleza? E é isso galera O primeiro bilhete pronto Foi esse Vamos agora Para o segundo E o último bilhete pronto Beleza? Segundo e último bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi mais uma tripla Que tem aí O Palmeiras Para vencer casa Pagando ponto 42 O Fortaleza Para vencer casa Pagando ponto 52 E o Atlético Mineiro Para vencer casa Pagando ponto 31 Beleza? Uma ótima tripla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Neste domingo Beleza? E um aviso Muito importante Família Se caso vocês Não estiverem confiantes Em nenhum desses palpites Que eu estou passando aqui É muito simples É só vocês Não investirem Beleza? E é isso galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que está assistindo O vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza? Ativa aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Beleza? E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui